O que é isso que a gente vai fazer hoje? Na verdade, não sei. Talvez eu mate todo mundo. Talvez eu exploda a casa de alguém. Talvez eu taque fogo na floresta. Não sei ainda. Por que tal a gente só crescer no fundo do oceano ao invés de fazer essa merda toda aí? Tu vai acabar matando gente pra caramba. Boa ideia, boa ideia. Então hoje, pessoal, estamos nesse jogo aqui chamado DEEP! Ponto isso. É esse jogo aqui. O jogo no qual eu sou o peixinho, esse peixe aqui. E eu vou comendo e crescendo até virar outro tipo de peixe. Tem um peixe aqui pra eu comer. Eu posso comer esse peixe. Vem, vem. Eu vou dar porra e vou comer esse peixe. Meu Deus, quem é isso? Tem um peixe boy aqui. Ok, eu devo fugir. Devo fugir. Eu espero aqui a minha presa. Quando de repente pulo nela. Pera aí, dá pra eu comer esse negócio aqui? Não, não dá pra eu comer. Meu Deus do céu, tem um peixe gigante aqui agora. Essa água viva quer matar essa água viva. Eu vou me esconder dentro do meu lugar. Ok, estou escondida. Ela não sabe que eu estou aqui. Meu Deus do céu. Ela sabe, ela sabe. Ela não sabe. E aí a gente evolui e vira um peixe gigante. Esse é o plano, não é mesmo? A gente vai comendo aqui, ó. Já posso sair daqui. A gente vai comendo as coisas, as comidas que tem espalhada por aqui. Pra gente evoluir e virar um peixe bem maior. O que que é isso? Eu posso virar alguma coisa. Eu viri o quê? Eu viri um caranguejo. Eu sou um caranguejo. Posso ir pra ilha? Porque é caranguejo. Ai, meu Deus. Eu sou um caranguejo motor. Socorro. E um tubarão, velho. Tinha um tubarão ali. Será que eu consigo virar um tubarão? Eu posso virar uma libella. Eu acho que sou uma libella. Ou uma água-viva. Eu vou virar uma água-viva. Porque eu achei legal que morri. Quê? Uma baleia me comeu. Sou uma água-viva. Tenho que ter cuidado com o Bob Esponja aqui. Se o Bob Esponja aparecer, eu posso morrer. Tenho que ter muito cuidado com o Bob Esponja. Eu tenho que evoluir até eu virar o máximo de animal possível que eu possa. Ai, eu quero virar um bicho de gato, maluja. Lula, sai. Anda rápido, pode. Meu Deus, galera. Dá pra me esconder. Eu não sei como que eu me escondo. Como que eu me escondo. Eu vou morrer. 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 Tem muitos animais nessa cena. É isso que me dá medo. Agora eu posso virar ou um pinguim, ou um bicho esquisito, ou uma super lula. Eu vou virar a super lula aqui agora. Escondendo-se, ficando parado. Uou. Posso ficar invisível. Eu posso pegar minhas presas assim. Fico invisível aqui. Espero alguém chegar perto. Tem uma pessoa que eu vou comer. Come. Ai, meu Deus, ele me deu uma porrada. Mas eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Pega ele. Vai, Lula. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Pega ele. Pega, pega, pega. Ele é muito rápido. Eu quero muito rápido. Come ele. Come. Nossa, ele tá esperando a vida muito rápido. Não. Ele voou. Ok. Ele aqui de novo. Dei de cara com ele. Meu perseguição em massa voltou. Eu vou pegar você novamente. A não ser que ele voe, né? Se ele sair voando, é outro quinhentos. Nossa, ele grudou em alguém. Ele tá grudado em alguém ali, ó. Nossa. Morri. Ok? Estou atrás da minha presa. Peguei. Esse jogo é muito difícil, galera. É muito difícil. Eu quero pegar essa galera que tá aqui embaixo. Meu Deus, tem uma lagosta ali. Tem uma lagosta ali. Eu tô com medo. Ele tá em primeiro lugar, aquela lagosta. Meu Deus. Olha essa lagosta, galera. Ai, que medo. Quase que ela me comeu. Eu vou virar uma foca. Eu sou uma foca. D'água. Eu tenho que ficar mais aqui em cima. Ai, eu saí voando. Pra onde é meu habitat natural? Não sei qual que é meu habitat. Meu habitat deve ser lá embaixo, né? Morri. Ah, não. Eu tenho que ir pra um iceberg. Esse é o meu habitat. Eu tenho que fazer... Onde que eu acho o iceberg? Será que é lá embaixo, velho? Você tá com baixa temperatura. Vai pro seu habitat natural. Meu amor, eu tô tentando encontrar... É aqui embaixo que eu vivo? É na escuridão? Não acho que eu vivo na escuridão, hein, galera. Que loucura. É muito difícil ser uma... Eu sou o quê? Uma foca? Muito difícil ser uma foca. Meu lugar não é lá embaixo. Meu lugar é aqui embaixo. Eu tenho que esperar lá em cima, velho. Que difícil. Morri. Morri sozinha. Não. Minha carne, não. O quê? O cara me agarrou. O cara me agarrou do nada, velho. Sai daqui. Que bicho esquisito. Ele me agarrou do nada, velho. Que sapateza. Sai daqui, meu irmão. Piranhas carnívoras. Tá maluco? Olha esse bicho. Tava me seguindo, velho. Ele tava esperando aqui embaixo pra me morrer. Não vou me mover. Ele vai ficar o dia inteiro ali. Eu não me movo. Ele quer me pegar. Olha a garra dele ali, velho. O bom é que eu acho que eu consegui fugir daquele cara, velho. Porque é perigoso. Parece, sei lá, um vermezinho que fica grudado esperando pra atacar. Ok? Estou aqui. Sou uma grande foca. Nadando. Tem um peixe na minha morrer. Mas por quê? Meu, olha o tamanho da lula que tem aqui, velho. Tem uma lula gigante aqui em cima. Olha esses negócios, meu Deus. Meu, eu não sei se eu viro uma foca ou não sei o quê. Eu vou virar esse bicho aqui agora. Você pode ver animais distantes. Nossa, que medo, velho. É muito melhor ser esse bicho do que ser o outro. Porque eu sou um peixe boi de barril agora. Como assim um peixe boi de barril? Olha a casa do Bob Esponja! Ainda bem que eu não sou um alga-viva. Senão eu tava ferrado aqui, velho. Bom, pelo menos de peixe boi eu consigo evoluir. Os peixe boi gostam de comer outros peixes. Venham pra cá. Venham pra cá. Venham, bichinhos. Venham, entrem na boca do peixe boi, Monquês. Venham simbora. Meu Deus, tem um bicho atrás de mim. O Kraken. Como assim? Tem um Kraken, tem um tubar. Tem um bichão aqui atrás de mim também. Tem dois bichos aqui atrás de mim. Sai daqui atrás de mim. Sai, vai me matar. Sai daqui. Sai. 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 Meu Deus, eu tô clicando em tudo, velho. Ok, me escondi. Me escondi dentro de algum lugar, mas eu tô com pouca pressão. Então eu tenho que ir pro meu habitat. Eu não sei qual que é o meu habitat, velho. Qual que é o meu habitat? Eu não sei. Estou de volta para as profundezas. Não tenho medo nem nada, ok? Estou feliz. Agora eu quero evoluir de peixe boi. Eu quero ver se eu posso virar, sei lá, pelo menos um tubarão, velho. De peixe boi eu posso virar pra tubarão? Eu não sei se eu posso. Em que parte do oceano que eu tô? Que loucura é essa? Tem umas piranhas aqui. Posso comer aquelas piranhas? Eu posso comer as piranhas? Me diz que eu posso comer as piranhas. Vem, 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 vem. Não, não posso. Vou voltar para as profundezas. Ai, comi uma piranha. Meu Deus, tem uma água viva ali também. Eu fiquei envenenada. Eu vou morrer. Não. Eu posso virar um novo peixe? Qual peixe que eu posso virar? Esse rosa. Esconda-se tocando sua cabeça no chão. O quê? Tem um cara aqui que tá esperando eu deixar de ficar invisível pra me comer. Vê se pode um negócio desse. Eu atualmente, eu sou uma raia. É por isso que eu me escondo batendo a cabeça no chão. Que loucura, galera. Meu Deus, meu Deus, tem um cara aqui em cima de mim. Tá esperando eu voltar à vida pra me matar, velho. Soltou uma carnezinha ali porque ele quer me atrair, mas eu não vou cair na dele. Ele tá invisível ali esperando pra me comer. Vem, que sapateza, velho. Eu posso ficar aqui o dia inteiro e esse cara não vai me comer. Meu Deus, ele bateu em mim. Ele bateu em mim. Ele bateu em mim. Ai, meu Deus, o cara não sai daqui, velho. Ah, me matou. Eu vou ser uma gaivota agora. Acho que vida de gaivota deve ser muito mais fácil, velho. Mas eu não acho nada pra eu comer. Será que é lá em cima que eu... O que gaivota come? Peixe? Mas eu não posso pra água. Então como é que eu como? Gaivota é muito mais difícil. Um caranguejo. Pra pegar um caranguejo. Um caranguejo, mas um caranguejo não dá. O quê? O cara me põe... O quê? Como ele me puxou pra debaixo da água, velho? Do nada! O peixe passa voando, pelo amor de Deus. Isso deve ser ilegal, um negócio desse. Deus me livre, velho. Uma baleia me agarrou, velho. Uma baleia saiu voando do nada e me agarrou. Que isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Ok, eu posso virar um outro peixe. Posso virar um baiacu. Um baiacu é legal, né? Olha, clique para se inflar e jogar toxinas. Nossa! Boa! Agora eu sou um baiacu, então. Tá tudo sob controle, galera. Eu sou um baiacu. Dane-se. Agora eu sou um peixe gato. Eu não tenho medo de nada. O que é isso, velho? O que é isso? Eu tô vendo um super peixe boi comendo um sapo. Como assim, velho? Eu posso virar? Isso aqui. O que é isso? Eu sou um pato. Eu virei um pato, velho. Por que eu virei um pato? Pra quê que eu quero virar um pato? Tem um cara me sacando. Eu tô caçando. Deu um cara me casando. Sai daqui. Me larga. Me larga. Me larga, Matu. Sai daqui. Ok. Eu preciso sair daqui, galera. Eu tô sofrendo. Porque tem bichos que me atacam do nada. Me agarram do nada. Difícil ser um pato, um peixe humano aqui. É muito difícil. Lutando com o pato. Tô lutando com o pato, galera. Ah! De onde tem esse peixe de espada, meu Deus? Voa. Voa. Sai na água. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não quero mais, não. Meu Deus. Tem várias piranhas aqui. Tem uma legião de piranhas aqui onde eu tô. Voa. Voa. Não dá pra lutar com essas piranhas aqui, não. As piranhas estão em cima de mim. Eu sinto que esse bicho vai pegar. Não! Sai! Sai de mim! Solta! Solta! Me solta! Sai! O que que é isso? Vai ter um bicho grudado em mim! Me gruda. Me solta. Me solta. Sai! Ok. Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Não sei que bicho que é esse, não. Ai, me soltou. Graças a Deus. Sai. Sai, Eduardo. Sai do meu pé. Eu posso virar um outro peixe aqui agora? Pra esquerda, eu quero ver se eu posso virar uma foca de sucesso. Eu não aguento mais ser um pato ou um bicho que voa. Pato e bicho que voa são horríveis. Tem um bicho atrás de mim. Tem um bicho atrás de mim. Eu preciso me transformar. Transformei. Virei amigo deles. Eu virei um pelicano. Por que que eu virei um pelicano? Ele virei um castor pra me pegar, velho? Meu Deus. Clique pra encolir animais nível 4 ou inferior e foi hora de soltá-los. Como assim, velho? Como assim? Uma coruja. Ai, meu Deus. Eu vou morrer pra coruja. Corre da coruja, meu Deus. Corre. Eu sou uma foca agora. Vou ser nada mais rápido quando fica próximo ao solo. Fico parado em icebergs pra ficar invisível. Meu Deus, velho. Muito difícil esse negócio aqui. Mas pelo menos tem várias sardinhas pra eu comer. Vai, simbora. Ok. Então eu estou aqui. Eu posso comer um pinguim. Tem um pinguim aqui? Não. Eu entro na toca do pinguim, velho. Que loucura. Ok. Entendi como é que funciona a foca, pelo menos. Tem uma baleia ali. Deus me livre. Olha, tem uma carne ali. Ah, eu saí voando. Essa foca que mal. Ó, tem um pinguim aqui. Eu posso comer ele? Pega ele. Pega o pinguim. Pega o pinguim. Ele quer me puxar? Aquela foca ali. Pega o pinguim. Pega o pinguim. Pega o pinguim. Peguei um. Comi um pinguim. É isso que importa, galera. Consegui comer um pinguim. Ai, meu Deus. Tem um castor ali. Esse castor está me esperando pra ver se eu vou sair em algum momento. Meu querido, eu vou sim. Mas eu vou pro outro lado. Você nunca vai me achar. Eu estou indo embora comer pinguins. Meu Deus. Que? Tem um pinguim aqui. Tem aquele espeto. Qual que é o nome desse pinguim? Sei lá. É o dente de tigre. Dente de sábio. Super. Ai, não. Não. Eu fico em desespero e começo a clicar tudo, velho. Porque o pinguim fica aí dentro de mim. Que ódio desse jogo, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu fiz o que eu pude nesse jogo. Eu fui o bicho que eu pude. Eu vou ler da forma que eu pude. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Não esqueça de dar seu like aí embaixo. Comentar qual bicho que você quer que eu me torne. Tá? Eu não consegui tornar um peixe grande. Não consegui. Mas eu tentei. Então comendo o que vocês acharam. Deixar muito like. Que é muito importante o canal. Tá? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E até a próxima. Tchau.